Quando o vovô ronca Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda o quarteirão Quando o vovô ronca, não dá mara no bicho E sabe que ele não tá nem aí O vovô é folgadinho, o melhor é folgadão Ele abraça o travesseiro e joga o cobertor no chão Ele tem outras manias, você quer saber qual é Uma delas não acorda com a meia no seu pé Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda o quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí A vovô, coitadinha, ela já se acostumou Já está muito bem ouvindo o ronco do vovô Mas tem hora que nem ela não consegue aguentar Dá um cutuco na goela só pro vovô acordar Ei, eu tava dormindo tão gostosinho Ah, não tava não, você tava roncando, meu velho Eu? Eu não ronco Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda o quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí Quando o vovô ronca, ronca de montão Quando o vovô ronca, acorda o quarteirão Quando o vovô ronca, não dá para dormir E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí E sabe que ele não tá nem aí É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É isso aí, menino A gente já pulou, brincou Ficamos juntos dia a dia A gente se multiplicou E dividimos alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe que vencer É pra quem sonha e quem procura A gente brinca de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida um mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É muito bom, bom, pão, pão, pão É tão bom, 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 pão Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É bom demais, meu gatinho É tão bom, 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 pão, pão É tão bom, 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 bom Bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração A gente brinca de esconder Nem sempre a gente faz de conta Um dia a gente vai crescer Do mundo a gente toma conta A gente quer o azul do céu E o sol brilhando com certeza A gente quer da vida um mel Tão puro feito a natureza É tão bom, 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 pão, pão Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo na televisão É muito bom estar com vocês É tão bom, 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 bom Quem quer pão, 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 pão Bom estar contigo no meu coração É bom demais, meu gatinho Onde eu tive um sonho tão legal Ia pelo mundo viajando sem parar Fui por desertos e vales Rios, montanhas e mares Hoje eu vi o céu escurecer Tinha tantas nuvens que não dava pra contar Acho que a natureza Veio pra nos ajudar E a chuva caiu Molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu Molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar E a chuva caiu Molhando o chão Descem as flores, nasce a plantação E o céu se abriu Em todo lugar Todos sorrindo, vamos juntos brincar Fui ao polo norte Ver de perto a neve Quando de repente um urso eu encontrei E disse assim, ele disse assim, assim Tá frio aqui, tá frio ali Tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali Tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Fui ao polo norte Ver de perto a neve Quando de repente uma baleia encontrei Ela disse assim, ela disse assim, assim Tá frio aqui, tá frio ali Tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Tá frio aqui, tá frio ali Tá frio pra todo lado Quem está sem blusa ficará congelado Canta, dança, sem parar Sobe, desce, como quiser Sonha, vive, como eu Pula, grita Não segure muito teus instintos Porque isso não é natural Sai do sério, fala alto Dá um grito forte Quando queira gritar É saudável, relaxante Recupere, faz bem a cabeça Por isso canta Dança Grita Vai em frente, entra numa boa Porque a vida é uma festa Não controle, não domine, não modere Tudo isso faz muito mal Deixe que a mente se relaxe Faça o que mandar o coração Por isso canta Dança Grita Não se reprima 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 Pode gritar Não se reprima Não se reprima Não se reprima Nunca Dança, canta, sobe, desce, vive Corre, pula, todo meu Vamos pular Canta Dança Sem parar Sobe, desce, como quiser Sonha, vive, como eu Pula, grita Chega de fugir, de se esconder e de deixar a vida pra depois Não persiste mais Se o mundo gira O tempo corre Nada vai te esperar Entra de cabeça No seu sonho Só assim você vai ser feliz Por isso canta Dança Grita Não se reprima Não se reprima Não se reprima Pode gritar Não se reprima Não se reprima Não se reprima A natureza tem muitas espécies Aves, mamíferos, vamos encontrar Amfíbios, répliques e também os peixes E na floresta, diz ela que mora lá Os macaquinhos Os macaquinhos que pulam de inteiro De galho, galho e não param de enxar E a preguiça não caiu agarradinha Se mexe um pouco só pra se alimentar A corujinha é a ave de rapina Ela faz o uuuhu E a corujinha é a corujinha Uma ave colorida Ela faz o uuuhu E a corujinha é a corujinha Sabia Nossa brama já com a tira e cabia No solzinho o jacaré foi descansar O louco, uuuhu e birra Sejam as cobrinhas Mostrando a língua Se milando sem parar A linda rosa juvenil Juvenil, juvenil A linda rosa juvenil Juvenil Vivi alegre no seu lar No seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Mais uma feiticeira má Muito má, muito má Mais uma feiticeira má Muito má Adormeceu a rosa sim Bem assim, bem assim Adormeceu a rosa sim Bem assim Não há de acordar jamais Nunca mais, nunca mais Não há de acordar jamais Nunca mais E o tempo passou a correr A correr A correr A correr E o tempo passou a correr A correr Um dia veio um belo rei Belo rei Belo rei Um dia veio um belo rei Belo rei Que despertou a rosa sim Bem assim Bem assim Que despertou a rosa sim Bem assim Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Jacaré Poiô Eu sou Eu sou Eu sou Jacaré Poiô Sacode o rabo Jacaré Sacode o rabo Jacaré Sou Jacaré Poiô Sacode o rabo Jacaré Sacode o rabo Jacaré Sou Jacaré Poiô Sacode o rabo o jacaré, sacode o rabo o jacaré Sou o jacaré-ponho Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-ponho Sacode o rabo o jacaré, sacode o rabo o jacaré Sou o jacaré-ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacaré-poiô Vamos lá, criançada! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré Sacode o rabo, jacaré Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Eu sou o doutor Batata E estou pronto para cuidar da sua dor Ô, 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 ô Eu sou o doutor Batata E estou pronto para te ajudar Com muito amor Ô, 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 ô Cuido com carinho Se o problema for no seu detinho E se for frieira, pra curar eu tenho uma maneira Eu sou seu doutor, e estou pra te ajudar É só você me confiar Eu sou o doutor Batatá, e estou pronto para cuidar Da sua dor, oh 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 Eu sou o doutor Batatá, e estou pronto para te ajudar Com muito amor, oh 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 Tenho habilidades, não importa qual a sua idade Dou toda atenção, se o problema for no coração Eu sou seu doutor, e estou pra te ajudar Olá, eu sou o doutor Batatá Na vida temos que aprender, a não ter medo de errar O que importa é saber, que a verdade deve nos contar Se você tem um problema e não pode resolver Se quer falar alguma coisa e não pode esconder Crie coragem do mar, não tenha medo de tentar Na vida temos que aprender, a não ter medo de errar O que importa é saber, que a verdade deve nos contar Então você vai perceber, que o melhor pode ser Principalmente se a verdade parte de você Que a verdade deve nos contar, que a verdade deve nos contar Na vida temos que aprender, a não ter medo de errar O que importa é saber, que a verdade deve nos contar Que a verdade deve nos contar De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda Faz bem a saúde, movimenta o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular corda É o maior barato, treino e coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular corda É pular corda O homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, ponha a mão no chão Senhoras e senhores, pule no pé só Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro olho da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Todo mundo, pula, 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 pula É a pola torta De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular torta É a pola torta Faz bem a saúde, movimenta o corpo De todas as brincadeiras que eu gosto, a melhor é pular torta É o maior barato, tem o coração De todos os esportes que eu faço, o melhor é pular a corda É pular a corda É pular a corda O homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, põe a mão no chão Senhoras e senhores, pule no pessoal Senhoras e senhores, dê uma rodadinha E vá pro óleo da rua Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Pula, 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 pula sem parar Todo mundo precisa de carinho De um sorriso, de amor e de atenção Às vezes até de um colinho De um abraço pra sentir o coração É bom ter você aqui comigo Bem pertinho, sentindo essa emoção Bate alegre o meu coraçãozinho Nas batidas do seu coração Imagine o mundo inteiro Ouvindo essa nossa canção E dizendo Eu te amo No idioma de cada nação I love you Diz o inglês Se inscreve-se Fala o alemão Getan, getan Diz o francês A chisteiro Se fala no Japão E eu te amo Em italiano Anaba, anaba, reba Falam nas arábias Jotequeiro Jotequeiro Em espanhol Tem aqueles bem magrinhos Tem até os que são bravinhos Outros que não se desgrudam Sempre fazem tudo juntos Tem amigos que são fortes Como o elefante Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Eu vou apresentar meus amigos Mas sei que cada um é diferente do outro Eu posso até mesmo duvidar Mas cada um tem seu jeito particular Ei! 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 Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede vis Todo mundo pede vis Quando para de tocar Mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede vis Todo mundo pede vis Quando para de cantar Batendo palma E dando um grito, levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito, levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, de golele, minha cunhaca chique, chique, balancei Eu quero, eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, de golele, minha cunhaca chique, chique, balancei Ei, 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 de golele, minha cunhaca chique, chique, balancei Ei, 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 de golele, minha cunhaca chique, chique, balancei Ei, ei, ei Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de tocar, mais um, mais um Todo mundo tá feliz, tá feliz Todo mundo quer dançar, quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de cantar, batendo palma E dando um grito, é Levanta a mão passando energia, batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, xingolelê, ingeco, ingeco, xique, xique, balanceio Eu quero, eu quero, eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, xingolelê, ingeco, ingeco, xique, xique, balanceio E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí Tudo pode ser, se quiser será O sonho sempre vem pra quem sonhar Tudo pode ser, só basta acreditar Tudo que tiver que ser, se quiser Oi, Patatá! Vamos levar todas as crianças no lugar onde nascem os sonhos! O sonho está no ar! Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Todo mundo! Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida, cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida, cheia de emoção Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Estreja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, meu Deus que está lá em cima vai me dar Me dar toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Todo mundo! Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida, cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida, cheia de emoção Lua de cristal O bom menino não faz pipi na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha O bom menino não faz pipi na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Como vai, como vai, como vai, como vai Muito bem, muito bem, muito bem Você vai bem, eu vou também E ele como é que tá Vai muito bem, muito bem, bem Como vai, como vai, como vai Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Como vai? 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 Muito bem, 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 bem, bem Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem, bem, bem Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi, meu amor, quem me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Foi, meu amor, quem me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Comigo agora! Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi, meu amor, quem me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Foi, meu amor, quem me disse assim Que a flor do campo era o alecrim Que a flor do campo era o alecrim dourado Que a flor do campo era o alecrim dourado 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 BABY SHARK BABY SHARK BABY SHARK BOFMI SHARK Hiéraimissa Também Mãe Shark, Daddy Shark Baby Shark, Daddy Shark Baby Shark, Daddy Shark Daddy Shark, Grandma Shark Grandma Shark, Grandpa Shark Vem passar chup 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 Vamos lá, comigo patata Nessa, bem devagarzinho Patati, patata Ih, tadó, odó, odó,¡ba, dá, 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 dá! Baby sharkyu, baby sharkyu, baby sharkyu, baby sharkyu, baby sharkyu, baby sharkyu, baby shark 68y Batatá tám, shududududú, changer, patata Ha 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 ha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xinxanxin Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxan, Xen Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Todo mundo vai! Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxan Veja como ele dança bem Tchim, 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 tchim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Olhe os olhos do chinês O seu nome é Xanxan Veja como ele dança bem Tchim-Tchim-Tchim